Oi pessoal, muito boa noite a todos. Está no ar mais uma edição do nosso programa Lagoa Mais, que é justamente o programa que você gosta de comentar, compartilhar e também fazer parte desta união junto conosco. Hoje nós vamos mostrar na edição aqui do programa uma grande novidade que a gente vai passar a contar por aqui. São nossos grandes parceiros, que é justamente sobre o Campeonato Gaúcho de Jet Ski. Neste final de semana tem mais uma etapa do Campeonato Gaúcho de Jet Ski em pelotas diretamente da Praia do Laranjal. E a gente vai mostrar a partir de agora como funciona esse campeonato justamente pela Lagoa e pelas águas do Rio Grande do Sul. Motor das águas é o Campeonato Gaúcho de Jet Ski. 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 Eu adoro a culinária mineira, entendeu? O Campeonato Gaúcho de Jet Ski. O Campeonato Gaúcho de Jet Ski. Vai ser o teu local predileto aqui na cidade também. É isso aí. O Campeonato Gaúcho de Jet Ski. 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 O Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho de Jet Ski. 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 ali, né? Próximo das nossas cordas vocais. Então, a água, vamos dizer que é fundamental. As pessoas têm que buscar água ao longo do dia, sim, tá? A gente tem alimentos, assim, bem específicos que vão proporcionar, vamos dizer assim, uma limpeza na cavidade oral e vai auxiliar na produção da voz. Um deles é a maçã. A gente tem a maçã porque ela tem uma propriedade adstringente, então ela faz uma limpeza, né? Na nossa boca e auxilia muitas vezes na saída da voz, tá? Ela também é antibactericida, assim, ela tem algumas, vamos dizer assim, ela combate algumas bactérias. Então, ela mantém a nossa boca mais, vamos dizer assim, limpa, tá? Além dessa propriedade que ela tem, a maçã, ela tem uma fibra importante que é a fibra pectina, tá? É uma fibra solúvel que vai ajudar também nessa questão de aumentar a salivação, né? E vai ajudar também a, vamos dizer assim, a limpar um pouco mais também a nossa boca e vai auxiliar na saída da voz. Além da maçã, a gente vai ter também as frutas cítricas, laranja, limão, que também vão ser benéficas pra voz, tá? Também em função da pectina, dessa fibra. A gente tem, vamos dizer assim, que as fibras no geral também vão auxiliar, tá? As pessoas que colocam fibra na sua alimentação também tem um auxílio na voz. Então, fibras eu falo, não só das frutas, mas também dos farelos, aveia, por exemplo, farelo de trigo, outras frutas, né? Essas duas tipos de frutas que eu falei, maçã e fruta cítrica, a gente já tem estudos mostrando esse benefício. Mas, outras frutas que também vão ter pectina, como banana, mamão, pera, pêssego, manga, essas podem também auxiliar. Não tem esses estudos comprovando, mas por terem pectina pode ter o mesmo benefício que as outras que eu citei, tá? A gente vai ter, por exemplo, o salsão e o aipo, que é um vegetal que também tem a pectina e também tem essa ação também de limpeza. Então, incluindo esses alimentos também é interessante. Outra questão que a gente sempre fala, o mel. O mel, ele é um potente lubrificante, tá? Como o própolis que também vem da abelha, que é um outro produto, né? Que a gente pode também estar usando. Além desses alimentos que você falou, tem outros ainda que auxiliam na nossa voz, né, Letícia? A gente tem a romã, que é uma fruta assim que ela não é muito comum, tá? No nosso dia a dia, também é uma fruta que não é muito acessível, por ser um pouco mais cara, mas ela tem, assim, vamos dizer assim, propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, que também vão ter esses benefícios, né, na nossa voz. Além disso, a gente pode estar fazendo também, não como só buscando os alimentos, né? Então, aqueles gargarejos que a gente sempre diz pra fazer com água morna e sal, é interessante pra manter a nossa voz. As pessoas que gostam, né, de fazer isso antes, né, de uma palestra ou, de repente, de tu mesmo que usa muito a voz, né, de poder apresentar algum programa, alguma coisa assim, é interessante fazer. E também não deixar de lado tudo que eu já falei. Todas essas frutas, colocar na alimentação no dia a dia. Não usar só perto, né, daquele momento que tu vai falar em público ou vai falar pra um programa, por exemplo. A gente tem outras medidas também, que daí são aquelas que não são interessantes pra voz. Quais são elas? A gente tem, então, em primeiro lugar, bebida alcoólica. A bebida alcoólica, ela se torna até, vamos dizer assim, ela irrita as cordas vocais. Então, as pessoas que, por exemplo, bebem e vão falar num programa ou vão dar uma palestra, não seria tão interessante porque a voz pode falhar. A gente tem alimentos gordurosos, aqueles alimentos muito condimentados, muito salgados, podem ressecar muito a nossa garganta, né, e prejudicar a saída da voz. Então, não seria interessante usar, tá? Vamos dizer também, a cafeína, ela pode ter uma relação, nos estudos que eu vi, tem uma relação de prejudicar um pouco a saída da voz, tá? Leite e derivados. O leite, se a gente for dar uma olhada a respeito, ele pode produzir mais muco, secreção. Então, as pessoas que vão falar numa palestra ou vão apresentar um programa, é interessante evitar esses alimentos antes, tá? Por isso, porque eles podem aumentar até a produção de secreção e propiciar o pigarro. E aí acaba, né, prejudicando a nossa voz, né, na hora que a gente vai falar. Outras coisas que também podem comprometer, né, bebidas gasosas, também, como refrigerante ou alguma bebida com gás, água com gás, por exemplo, também podem comprometer. Outra questão que às vezes as pessoas falam muito usar balas, né, ou pastilhas, elas podem mascarar o problema. Então, assim, as pessoas acabam forçando mais a voz quando usam muito. Percebem, né, que desgasta a corda vocal. Então, não é tão interessante usar as pastilhas, assim, muito, né? Só se, de repente, tu tá no fim, assim, que tu realmente já tá comprometida. Mas, assim, não vai auxiliar, né, na, vamos dizer, na boa saúde vocal. Então, é interessante evitar de ter esse hábito de usar bala o tempo todo, tá? Olha, no mais, o que se vê nos estudos hoje seriam esses alimentos que vão auxiliar e aqueles que eu falei por último são os que vão prejudicar a nossa saúde vocal. Então, fica mais ou menos, assim, né, do que tem hoje de estudos, porque o que tem na, vamos dizer assim, na literatura foi o que eu realmente coloquei aqui, que eu acho que é interessante o pessoal que usa a voz buscar, tá? Então, acho que seria mais ou menos isso. É um apanhado, assim, geral de tudo que realmente eu vejo, assim, que pode auxiliar ou pode prejudicar a nossa voz. E pra quem quiser mais dicas e cuidar da sua saúde de uma maneira ainda mais personalizada, a gente sempre recomenda. Aqui são dicas gerais, dicas específicas da sua saúde. Você deve, sim, procurar a nossa nutricionista Letícia Almeida, pra que aí, sim, a gente faça todo um trabalho de acompanhamento pra você buscar melhores resultados na sua saúde. O WhatsApp tá passando aqui embaixo, neste momento. É importante a gente sempre colocar esse recado, né, Letícia? É, e procurar manter, né, como a gente sempre fala aqui no programa, hábitos de vida saudáveis, não só a questão da alimentação, como a gente sempre também aborda o sono, ter uma boa noite de sono, ter... Oito horinhas, pelo menos. É, de sete a oito horas, né, podendo descansar a noite inteira, não acordando o tempo todo, né, tu vê que teu corpo realmente descansou, é o que importa. E também mantendo outros hábitos, como exercício físico, tudo isso vai somar e, com certeza, a voz, ela vai acabar, né, se mantendo de uma forma bem adequada e bem saudável. O que a Letícia fala é a mais pura verdade. Às vezes eu tô com pouca voz, eu tiro um sono, tipo, da meia-noite às sete da manhã, acorda com a voz completamente revigorada mesmo e recupera, eu sei por testes que eu já fiz mesmo. Letícia, muito obrigado e uma boa noite pra gente. Eu que agradeço uma boa noite a todos. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 99695 0725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. O Ginásio do Arrozão agora trabalha com a modalidade de escolinhas. Escolinhas para futebol, escolinhas para vôlei, todas as idades você pode matricular o seu pequeno a partir de agora no Ginásio do Arrozão. Reservas pelo número ou WhatsApp 98021 1912.